Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que vocês estejam bem. O meu nome é Samira e nesse vídeo aqui eu vim falar se o robô Vegas, ele realmente vale a pena, se você vai tá conseguindo aí ter resultados com as estratégias, né, que são passadas através aí pra você tá aplicando no robô. E eu quero falar pra vocês se realmente é só esse piccola, como muitas pessoas falam por aí, tá? Então eu peço que vocês fiquem até o final, que eu também tenho uma dica muito importante pra tá te passando, que eu tenho certeza que vai tá te ajudando, tá? Gente, o robô Vegas, ele é pra total pessoas iniciantes que não entendem nada do mercado de treino esportivo, tá? Ele vai tá te ajudando aí ter resultados através das estratégias pra você tá aplicando no robô, tá? O robô, ele já vem todo configurado, só pra você tá copiando e colando ali as estratégias, vem tudo certinho, tem grupo também, tá? O que eu quero falar pra vocês é se realmente vale a pena, né, você tá investindo aí o seu suado dinheiro nesse robô. E bom, gente, eu já usei outros robôs, né, que infelizmente me deram muita dor de cabeça, tá? O robô Vegas foi um dos melhores que eu tenho utilizado, o robô Vegas por quê? A assertividade dele é de 97% e você vai fazer um pequeno investimento ali pra tá tendo lucros, tá? Então o que a gente quer é ter lucro todos os dias, tá? Sem quebrar banca, sem sair quebrado aí dessa, né, dessas apostas. Então, meu marido e eu, a gente gosta bastante desse tipo de aposta, desse tipo de trabalho, né? A gente sabe que dá muitos resultados se você aplicar ali tendo constância, tendo ali tudo certinho, né, pra você ter ótimos resultados. E foi isso que a gente fez, tá? A gente comprou o robô Vegas, você recebe aí o seu e-mail, no seu e-mail, né, o acesso dele. E aí você vai ter acesso a aulas e também ao robô, né? Por que, gente, aulas? Pra você ter um gerenciamento, tá? Ali tudo certinho, pra você fazer as melhores entradas, né, e pra você não ter prejuízos. Então você vai tá vendo as aulas, vai tá botando em prática e vai tá aplicando no robô. O que eu recomendo é você tá aí, é... Sempre quando você atingir a sua meta, você parar, né, você não ficar ali insistindo, tá? Porque é por causa disso que muitas pessoas às vezes se frustram, depois saem falando mal no mercado, porque às vezes a pessoa bateu a meta, mas quer continuar ali insistindo. Gente, bate a meta e vai viver sua vida, vai fazer suas coisas, vai estudar, enfim. Mas deixa o robô ali, todo dia tenta aplicar as estratégias pra você ter os seus resultados. Assim que você bater sua meta, você para e, né, dá uma relaxada, vai estudar e no outro dia você começa de novo. Então, dessa forma, você não vai ali tá se frustrando e você não vai tá forçando ali uma coisa que é meio que difícil, tá? Então, como eu falei, o robô, ele tem muita assertividade, uma assertividade muito boa, que é interessante, sim, você começar com o robô Vegas. Se você não entende nada, as aulas, vídeos-aulas vai servir pra isso, pra você tá vendo tudo certinho, como funciona, como tá fazendo a instalação. Tem grupo de suporte, que é uma baita ajuda, né, pra você tá aí tendo esse respaldo, né, das pessoas. Você vê resultado de outras pessoas, você tira as suas dúvidas, né, e, claro, você tem aí os seus sinais, né, que é um dos sinais muito bons. Que, como eu falei, né, assertividade é muito boa mesmo, tá, gente? Como eu falei, é um pequeno investimento pra você ter um retorno muito bom. Então, hoje em dia, eu consigo tá lucrando aí 200 reais por dia. Então, assim, pra mim, né, pra quem saiu do zero, como eu falei, eu tive outros treinamentos, dores de cabeça aí com outros treinamentos, e eu gostei bastante do robô Vegas por esse fato aí, de tá tendo que investir pouco pra tá ganhando bastante, e tá tendo retorno todos os dias com as estratégias, tá? Por isso que ele é bem diferenciado, porque as estratégias são validadas, são, é, você consegue ver ali no grupo certinho, todo mundo aplicando tudo corretamente e tendo resultados, então, porque você não teria também, né? É, pra você tá vendo outros depoimentos e tudo mais, eu vou tá deixando aqui abaixo, na descrição e no primeiro comentário, o site oficial do robô Vegas, tá? E eu peço que vocês, é, tomem muito cuidado onde vocês forem comprar, porque, infelizmente, esse tipo de robô é muito falsificado, então, você pode tá comprando um produto e não tá recebendo nada, né? E a dica que eu dou é pra você aplicar, pra você não deixar pra depois, pra você não ver todas as aulas e depois aplicar, aplique tudo que você conseguir aplicar já nas primeiras aulas, pra você ter retorno mais rápido e seus resultados ser um dos melhores, tá? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, um grande beijo, tchau!